E amanheceu sua solidão Nem um dia nublado me faz desistir De ver o sol trazer você pra mim Como as ondas do mar Quero ver você bailar Linda nunca te esqueci Quero ser o perfume em mim Venunciando a força que move o meu E o seu coração Travando ao mundo que o amor verdadeiro Não é ilusão O nosso amor tá baseado Tá, tá baseado na paixão Tá baseado nas ondas do mar Só assim eu consigo explicar O seu amor tá baseado Tá, tá baseado na paixão Tá baseado nas estrelas E no seu coração Me espera por esse sonho a noite inteira E amanheceu sua solidão Nem um dia nublado me faz desistir De ver o sol trazer você pra mim Como as ondas do mar Quero ver você bailar Linda nunca te esqueci Quero ser o perfume em mim Quero ser o perfume em mim Denunciando a força que move o meu E o seu coração Provando ao mundo que o amor verdadeiro não é a ilusão Nosso amor tá baseado Tá, tá baseado na paixão Tá baseado nas ondas do mar Só assim eu consigo explicar Nosso amor tá baseado Tá, tá baseado na paixão Tá baseado nas estrelas E no seu coração É, o nosso amor tá baseado Tá, tá baseado na paixão Tá baseado nas ondas do mar Só assim eu consigo explicar Nosso amor tá baseado Tá, tá baseado na paixão Tá baseado nas estrelas E no seu coração Tegamos Na, 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 na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na, na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Legenda Adriana Zanotto